Que nem sempre é assim. Como pode? Ah, sono com um jogo desses? É uma senhora correria. Ataque de um lado, de outro. Lance polêmico. Aqui, por exemplo, Hever pediu o pênalti de Ronaldo Angelim. O árbitro não deu. Isso sem falar no susto. Logo aos nove minutos, Juan dividiu com o goleiro Bruno. E levou a pior. Susto? Para os outros, porque Bruno mostrou que não se assusta tão fácil. Basta ver no restante do jogo. Perea, estilo queima-roupa. Bruno estava lá. Para o Flamengo, o problema era a finalização. Para o Grêmio, o problema era o Bruno mesmo. Perea, de novo, que o diga. E quando o goleiro não pega, parece ter feito um pacto com a trave. Como neste lance de Pereira. Mesmo no primeiro tempo, é que procurou agredir o Flamengo, né? Marcou sim forte, mas foi o gol que deu custo, né? O gol. Infelizmente, tem de acabar o momento. Mas a bola continuou rondando o gol. E parando na dupla Bruno e trave. Não é, Léo? Roger tentou completar o serviço. Em vão. Jonas também pediu o pênalti. Não levou. E no fim da partida, o goleiro do Flamengo garantiu o resultado diante de Rodrigo Mendes e Eduardo Costa. Jogar aqui dentro do Olímpico é muito difícil. Porque a torcida do Grêmio empurra e incentiva sempre o clube. Acho que é um resultado bom pra gente. A gente leva um ponto pra casa. Resumo de um clássico em que a bola preferiu descansar lá em cima a ter que passar por Bruno.